Eu só tirei 2 milhões de danos nele, levando em consideração. Ah, o que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, velho! Vamos para aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Eternal e nesse episódio, cara, vamos finalmente espanar um bicho que eu acho que é forte, sabe? Eu tô chutando que seja forte, tô torcendo pra que seja forte também, cara. Vamos espanar ele nesse episódio e também vamos evoluir esse Wyvern para Inferno, cara, nesse episódio também, hein? Ah, eu queria pedir desculpas, eu falei que esse aqui a gente não tinha nomado ainda, né? Na verdade, a gente já tinha domado ele assim, olha aqui, ó. Cara, eu tinha esquecido totalmente desse bicho, eu ignorei, sabe? Eu deixei ele aqui e eu falei, caraca, domamos um outro, não, um novo, né? Não, não, o primeiro, cara, eu falei, né? Mas já tinham aqui, eu já tinha evoluído até e eu tinha esquecido totalmente, cara, no último episódio, né? No penúltimo episódio. Então, me desculpem, me desculpem, vai ficar aí, perdido. Eu até dei uma farmada com esse aqui, né? É, claro, esse aqui é bem mais forte, velho, que esse aqui, pelo que me parece. Forte também, né? Esse Wyvern, maluco demais, cara. Ele tá com 7 milhões de vidas, vou deixar ele com um pouco mais aqui. Não vou melhorar muito a vida, deixa ele com 10 milhões de vidas aqui, ó. Tá ótimo, eita, 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 o que aconteceu, caraca? Aí, beleza. Olha, mas eu quero pedir que like, inscreva-se, compartilhe, compartilhe e comenta o vídeo, que vai ajudar muito o canal a crescer. E também, queria convidar você a assistir a nossa nova série de Primal Fear, cara, que já começou. No dia que esse vídeo tá saindo, saiu um episódio já e vai sair hoje mais uma tarde. No dia que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Porque vai sair meio-dia, então de tarde vai sair mais um outro episódio dois, cara, que eu gravei já, tá fenomenal, cara, tá? Absurdo de bom. Muito, muito, muito top, cara. Mas então, cheguei na enrolação, bora lá, hein? Eu vou pegar o Giga, por o Giga ser mais constante no dano, e eu vou pegar ele para fazer o esquema que a gente vai fazer hoje. Primeiramente, vamos dar uma volta. Volta não, vamos lá no spawn dos bosses, né? Invocar um bicho forte já, de primeiro, de começo já, cara. Sem enrolação, um bicho já forte. Qual bicho que você vai invocar, Andrew? Eu vou invocar... Hum, eu esqueci. Na verdade, cara, é para ser um bicho bem forte, velho. Por exemplo que seja, é um fantasmal. Cara, eu tava vendo que eu já tenho recurso para invocar um... Não pode dizer... Um Demonic? Não, não é Demonic. Nossa, nada a ver, cara. Vou vir para um Fear já. É... Um Dark Star, cara. Um Dark Star. É aqui, ó. É um Summons... Orders... Não, né? Orders, não. Aí, ó. Esse aqui também, né? Eu tenho recurso para invocar o Terra Nova, se eu colocasse aqui, ó. Eu posso invocar o Terra Nova, cara. Falaram que é o bicho mais forte que tem, mas... Olha, eu tô com muito medo, cara. Sinceramente, eu tô com muito medo de invocar. Mystical, eu já... A gente já fez todos, né? É... Sub-bosses. Fizemos entre assos todos, a gente já fez esses dois aqui, falta esse. Armored Dark Star, cara. Esse aqui é bem tranquilo de fazer também, mas eu acho que ele é quase no mesmo nível ali que o Terra Nova. Eu acho, não tenho certeza, mas eu tô com um leve receio de fazer esse aqui também. Acho muito forte. E o End Boss, que são os Fantasmal, né? Que são os bichos que... Eu posso invocar, porque eu já tenho aqui a Summon Reagent suficiente. Eu não coloquei, mas tá aqui, ó. Beleza, cara. Eu posso invocar a Blood Mother, Manticore ou os Gorilas, né? Porém, cara. Porém, eu não sei se... Vai ser muito top. Eu não sei se a gente vai conseguir ter um item pra... Não sei, ter uma criatura tão forte quanto essas Fantasmal, né? Eu não sei se vai ser útil, isso que eu quero dizer, sabe? Invocar esses bichos. Ok, tem esse Ursa Major. Cara, isso aqui é muito da hora, velho. Eu não sei o que isso aqui faz. É... Não sei o bicho que seja isso aqui. Não sei se é um Urso ou só um nome. Infelizmente, não sei. Mas então eu quero fazer o seguinte. Não é isso que eu quero invocar. É bem... Dá uma olhada. Não, não é isso aqui não, cara. É aqui, ó. No Hard Mode. Por que eu quero invocar um bicho aqui? Porque aqui não é Subboss não, Titan God não. Esse aqui é mais fácil os bichos invocar. Não sei se vocês perceberam. Aqui os bichos são muito mais fáceis de invocar, né? E eu quero invocar esse bicho aqui, ó. Não, não é isso aqui não. Velho, cadê os bichos? Caraca. Esse pai é aqui mesmo. Eu sei que a gente... Eu tinha visto um bicho pra domar aqui da horinha. Quase que eu fiz o que ele sem querer, velho. Caraca. Aqui... Aqui, achei, 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 achei. Tem Bionic Magmasauro. Tem... Vai esse aqui. Eu não sei se é forte. Eu só vou invocar, cara. Tá falando que é muito forte. Porém tá falando que é tamável, cara. E quando eu matar, vai spawnar a versão tamável. É isso que eu quero. Vou ver se eu consigo puxar os itens. Cara, que falta tudo mesmo, velho. Coração de Dino. Tem muito aqui no inventário, aliás. Eletrônico. Não deve... Não devo ter aqui. Não devo ter mesmo. É metal. Deve ter aqui do lado. Polímero. E Prime Blood. Olha que Prime Blood. Ah, coisinha. Cara, tá tudo aqui. Opa, mas Prime Blood tem aqui, ó. Mas tá tudo aqui os itens. E metal. Velho, eu quero invocar esse bicho. Por isso que eu vim com o Giga já, que é o bicho mais forte que a gente tem por enquanto, né? Eu vou deixar pra invocar o Dark Star e o Terra Nova, mas depois. Eu não sei quando exatamente, mas depois, sabe? Era Orders. Esse aqui, beleza. Prime Blood. Nossa, cara. Coloca o Prime Blood ainda. Bizarro, cara. Eu tô torcendo pra que a gente tante o suficiente. Ah, eu já tava arrumando os itens aqui, ó. Tava começando a colocar os itens aqui pra gente fazer o boss. Ah, mas cadê o bracinho do T-Rex que tava no inventário? Pra começar a fazer os bosses Vanilla. Os bosses Vanilla na versão difícil pra caramba, sabe? Mais difícil que o Vanilla padrão. Tem mais 12 só o Prime Blood, velho. Nossa, torcer pra que... Acho que é 40 que usa. Torcer pra que seja 40. Faltou 6, cara, Prime Blood. Não é possível que eu não tenha 1 Giga, velho. Nessa Giga nunca tem nada, cara. É incrível. Eu penso que ele tem um monte de coisa, mas nunca tem nada. Ok, eu vou ter que ir lá em casa pegar os Prime Blood. Só que eu sou ligeirão, cara. E vou correndo lá pegar, hein? Dois palitos. Ok. Estou retornando aqui já ao spawn dos bosses. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos invocar rapidão aqui. É... No modo hard. É esse aqui? É esse aqui. Vai ser o nosso primeiro boss invocado aqui, né? Curiosamente. Vai ser muito top, velho. Horrors. Aqui. Bionic Magmasar. Magmasar, cara. Ele... Assim, a experiência que eu tive com o Magmasar até agora, cara. Do Vanilla ou qualquer coisa de mod. Magmasar mod. Não é lá essas coisas. Por isso que eu quero fazer esse aqui, velho. Vamos ver se é forte. Vai que muda totalmente meu ponto de vista, né? Eu estou vendo que tem o Evo Pego. Mastax. Pego Mastax. É um voador, né? Então vai ser um Evo voador, cara. Mas vamos invocar isso aqui. Cara, eu usou praticamente todas as minhas Summoning Reagents. Então, tá pobre, cara. Eu vou ter que fazer boss pra caramba. Eu tinha feito um monte, cara, pra fazer isso daí. E não invocou, velho. Caraca. Calma aí, calma aí. Eu vou voltar aqui. Esse pai bugou, velho. Não. Calma aí, calma aí. Não fale que roubou todos os meus itens. Por favor. Torcer pra que tenha bugado só a animação, cara. Que tá fazendo. Aquele raio, né? Que normalmente tem aqui. Eu vou esperar. Ah, invocou, invocou. Boa. 182 milhões de vida. Cara, eu gelei, cara. Eu gelei. Mas ele é muito bonito. É um tech, velho. Vamos lá. Eu dou 11 mil de dano nele. Se ele ficar parado, tá bom. 89 mil de dano de mim. 160. Cara, olha isso, velho. É uma batalha infinita. O problema é que ele dá dano no meu personagem, cara. Ele dá dano no meu personagem. O mal é que ele demora muito pra bater, velho. Cara, isso é impossível. É impossível não. Não dá pra fazer, mas, velho. Eu só tirei 2 milhões de dano nele. Levando em consideração. Ah, que que isso, cara? Que que isso? Que que isso? Que que isso? Que que isso? Nossa, velho. Ah, não, velho. Ah, tava bem felizão aqui que eu ia conseguir matar ele fácil e tal, né? Mas olha esse ataque, cara. Olha o dano que ele deu no meu giga. De 60 milhões de vida. É, cara. Bionic e Magma Saur. Não vou dizer que ele roubou meus índices porque invocou, né? Mas... Caraca, eu vou usar a poção de vida já aqui. Velho, eu achei que seria muito mais fácil. Achei que seria muito mais fácil isso aqui, velho. Realmente, eu achei que seria bem mais fácil, cara, pra fazer esse boss. Cara, é... Eu achei ele muito bonito também, cara. Tá louco, é muito top, velho. Tirei alguns milhões de vida dele. Tirei alguns milhões só. Cara, eu vou tentar, velho. Eu vou tentar até... Até ver onde que vai, né? Eu não acho que a gente vai conseguir ir muito longe. Nossa, cara, é isso, velho. Certo que eu não fiquei muito perto não, hein? Vamos ver até onde vai ser essa batalha, cara. Eu acho que eu não vou conseguir, não, porque... Eu digo que ele vai se evaporar toda hora, né? Muito rápido. Eu não quero usar tanta poção de vida, cara. Porque se eu acabar a minha poção de vida, é que acabou, né? É o tantinho de vida que eu gerei só, cara. O problema é que ele tanca muito, né, velho? 73 mil de dano só que ele recebe. Se desse um milhão cada hit, cara... Nossa, aí é tranquilo, né? Ou 800 mil, que é o momento que eu dou, né? Em boss. Ai, que susto, cara. Cara, esse ataque vai me matar de coração daqui a pouco. Tá, eu tô indo pra praia aqui, velho. Putz, velho. Eu não consigo bater, velho. Nem reto, nem reto pra mim. Tá, vai explodir ali. Caraca, foi longe, hein? Tá louco, bati muito, velho, esse bicho. Olha, depois de concentração eu tirei quase 10 milhões de vida. Nesse tempo, né? Se eu tirasse isso mais 18 vezes? Mais 17 vezes, na verdade. Eu consigo. Cara, eu vou tentar, velho. Eu vou tentar. Eu não garanto pra vocês, sabe? Mas eu vou tentar enfrentar esse bicho. Acho que eu consigo bugar ele, na verdade, cara. Eu acho que eu consigo bugar ele, porque... Eu já percebi. Quando eu fico bem pertinho dele, às vezes eu não tô mudando. Vamos ver se isso acontece. Agora eu tô me mexendo. Eu me mexer ali atrás. Não sei se vai dar certo. Olha, mas é isso aqui, ó. Isso que eu falo, sabe? Ele demora muito pra dar o ataque, cara. Cara, acho que eu consigo, acho que eu consigo. Velho, eu vou fazer um corte aqui, então. Eu vou ver o tanto que eu consigo chegar de vida. Eu tô vendo. Tô dando de vida dele, né? Eu vou ver o tanto que eu uso ainda a minha vida aqui, cara. Olha, mas acho que dá, cara. Ele demora muito pra bater, velho. Se eu conseguir enfrentar esse bicho... Ai, meu Deus. Ah, corre, corre. Cara, torceu pra não cair, velho. Isso cracha muito o jogo. Eu vou vir pra cá agora, calma aí. Esse é o pior ataque, cara. Quando ele dá esse ataque, eu vou ter que correr pra trás o mais rápido possível, né? Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Nossa, é muito roubado, cara. É muito roubado. Mas, velho. Eu já volto, hein? É, velho. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava enfrentando o bicho aqui e ele sumiu. Cara, eu deixei ele com 80 milhões de vidas, mais ou menos, 75, por aí. Cara, eu acho que ele sumiu porque tava demorando demais, sabe? Então, é, ele roubou minhas coisas. Mas, cara, tava demorando muito tempo. Eu tava conseguindo tancar ele bem. Tava conseguindo tancar ele bem. Eu não precisei usar mais poção de vida, cara. Por sorte, porque eu consegui bugar ele também, cara. Eu ia pra trás, às vezes, cara. Ele usava aquele choque, né? O poder de raio. Eu ia pra trás, beleza. Voltava. E conseguia dar dano, cara. Por muito tempo. Daí, beleza. Eu vou atrás e volta, sabe? É um esquema que eu consegui fazer ali. Excelente, cara. Lago pra caramba agora, hein? Ok. Eu queria mesmo invocar... Ter conseguido enfrentar ele e tal, né? Cara, mas é realmente. Eu vou precisar de um bicho mais forte. E eu queria as sugestões de vocês, hein? Que bicho quer mais forte que esse Giga, por enquanto, pra poder fazer um boss, né? Cara, eu queria muito, velho. E acho que ia dar certo, sabe? Acho que ia realmente dar bem certo fazer esse bicho, cara. Sabe? Mas eu queria um bicho mais forte, infelizmente. Pra conseguir, né? Fazer esse negócio, cara. Porque tá tenso, velho. Tá tenso. Preciso de um bicho mais forte urgentemente, cara. Nossa, onde que eu fui aqui? Ok. Será que eu consigo fazer ali? Mas não vou fazer agora, não, hein? Será que o único bicho mais forte possível, cara? Seria o... Ter o Dark Star ali, cara? Infelizmente. Será que seria somente o Dark Star? O bicho forte, cara? Porque não é possível, velho. Não é possível. Nossa, cara. Que azar, velho. Que azar. Tá acontecendo o barulho de Castor? Ah, caraca. Esse bichinho, velho. Ok, mas... Chega em enrolação. Vamos lá, velho. Eu vou... Eu vou pegar o Wyvern, cara. Vou dar uma farmada com ele agora. Deixar ele... Caraca, velho. Arrampei pra caramba aqui, velho. Que susto. Mas pegar o Wyvern e farmar com ele, né? Pra... Deixar ele inferno, né, velho. Vamos ver o poder máximo que ele fica. Vamos correr ali rapidão. E fechou, velho. Cara, infelizmente foi uma perda de tempo, né? O que aconteceu aqui, velho? É, pelo menos foi vamos perder, né? Eu preciso do bicho mais forte pra enfrentar esses bichos, cara. Porque ele some, né? Pra enfrentar esses bosses. Eu preciso de um Dino mais forte pra enfrentar esses bosses. Porque eles somem, cara. Não precisa demorar demais. Beleza, cara. Agora vamos com o Wyvern aqui. E fechou. Acho que ele tá sem cela, né? É, vou ter que fazer uma cela pra ele. Pra ele, eu vou pegar a cela do dragão. Se ele tiver aqui por fora. É, eu vou fazer uma cela. Não tem... O dragão não tá aqui fora, não. Wyvern, Alpha Wyvern, Settle. Puxa aí, só faz, velho. Muito bom. Cara, eu tenho essa cela... Ah, na verdade, eu tenho a cela de tech do Wyvern aqui. Será que vai funcionar? A cela tech funciona. Boa, cara. Muito bom, velho. Sou bom então, hein? Ele... Caraca, ele parece que é... Parece que é tech o Wyvern. Caraca, ele é tech, velho. Agora que eu vi que é o Wyvern em tech. Ô, louco. O Dravo Vador mais forte que tem, então, cara. Provavelmente. Vamos ver o dano daqui. Nossa, tá lagado pra caramba, velho. O fogo. 50 mil várias vezes. Legal. Muito legal, aliás, cara. Muito dano, cara. Curti, curti. Nossa, tá muito lagado, velho. Vamos alimentar o Firehacks. O C aqui, hein? Ih, o C parece que é... É... Pra pegar o bicho. Cara, dá muito dano, velho. Oxe, não faz nada. Control. Não faz nada. Velho, tá muito lagado, velho. Tá louco. Mas é bem fortinho, cara. O bicho aqui, hein? Nossa, dá um dano muito grande, né, cara? No fogo aqui, velho. Realmente, dá um dano muito top no fogo. Muito louco, velho. Agora só falta pegar a XP, né? A pegar a XP é muito fácil, velho. É só você ir lá no... No... Caraca, eu vou evoluir ele aqui, ó, velho. Evoluir para Ankhno Wyvern. Ankhno Poison Wyvern. Lightning. Frost. E Ice. Frost, cara. Que da hora, velho. Mas esse Ankhno... Eu sei que me falaram alguma coisa sobre o Ivern Zumbi. Velho, nos comentários... Nossa, cara. Esse daí é absurdo. Eu queria muito fazer esse... Tal do Ivern Zumbi, né? Eu não sei como que... É. Será que... Velho, será que dá para evoluir para o inferno, então, esse aqui? Eu vou tentar evoluir para o inferno. Eu vou tentar... Eu vou tentar fazer essas variações, né? Opa. Tem uns bichos aqui. Tem um fogo aqui. Aqui também. Só meter um fogo. Fica bem tranquilo, velho. Fechou. Dá muito XP, cara, esses bichos de osso, velho. É muito bom enfrentar eles. Eu agora vou lá no lugarzinho lá. Porque lá tem uns gigas, velho. É o que eu vi, hein? Uns gigas de osso, né? Em port. Pegamos muito XP lá. E nem precisa aumentar a velocidade, cara. Porque ele já está em uma velocidade aceitável. Está bom já. Está bem tranquilo, então, hein? É realmente. Aqui, ó. O C pega, velho. Eu estava testando. Estava apertando o seu no ar ali para ver a animação que ele fazia. Cara, eu vi que tem o Ivern Ghost aqui já, hein? Ghost Iverns, né? E é em port. Eles são muito fortes, velho. Eles são tão fortes quanto esse aqui. Esses Ghost Iverns. Só que acho que não dá para evoluir daí, né? Infelizmente. Ok. Ok, ó. Bem esse bicho que eu tinha visto, cara. Vamos lá. Não pegou. Agora pegou. Beleza. Cara, eu acho que eu não vou morrer porque eu não estou levando muito dono, não, hein? Vamos lá. Dá bastante fogo nos bichos. Ah, é o bicho escondido ali, velho. Ô, louco. Aí sim, hein? Beleza, velho. Bem tranquilo. Dois já eram. Só falta o Giga. Beleza. O Giga já era. Tem um Prime Indominus aqui. Nada demais. O problema vai ser essa cobra aí, velho. Ah, não. Mas Lofs. Quer dizer que era uma Lofs Alpha, velho. Mais uma porrada. Aê. Cara, com Indominus não foi ainda, velho. Beleza. Indominus já era. Fechou, velho. Se pá, eu já peguei level máximo. Vamos ver. Ah, não. Falta alguns levels ainda, hein? Tá, calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Vamos pegar level máximo. Aqui tem bastante bicho de osso, então tá tranquilo. Se não estiver aqui, eu vou lá no trailer do outro lado, cara. Ok, velho. Eu enfrentei mais alguns bichos aqui, cara. Então eu vou terminar de enfrentar Strike. Eu já estou com level máximo. Nem precisava, né? Pela lógica. Ah, não. Vai demorar muito. Vai demorar muito. E, velho. Vamos lá. Eu consegui pegar level máximo aqui. Vamos ver o dano puro do dragão. No Strike não ia dar o dano máximo, né? Ali os bichos não recebem todo o dano. Caraca, velho. Que lag é esse? Do nada com seu lagar. Vamos lá. 103 mil de dano no foguinho aqui, cara. Muito bom, velho. Esses números. Eu curti muito mesmo, hein? Ó, Eternal Alpha Strike. Esse aqui vai... Nossa, cara. Olha isso. Cadê o bicho? O bicho sumiu. Aquele aqui. Eu vou ir assim mesmo, sem voar, cara. Tá lagando demais. 103 mil de dano várias vezes, cara. Na mordida, 413. Tá muito top o dano, velho. Vamos ver. Ó, eu tenho mais duas poções de... Poções de... Inferno aqui. Evolution. Nossa. Eu vou evoluir aqui, meu. Se der. Beleza. Deu? Peguei a cela. Beleza. Tá falando que eu peguei a cela. Cara, hoje tá sendo rápido, hein? Beleza. As coisas que estavam no inventário ali eu não vou ligar, porque não era coisa importante, na minha opinião, hein? Tá bem tranquilo mesmo. Cara, ficou lindo demais, velho. Ficou muito top a aparência. Do dano no fogo. Deve ter baixado, né? Cara, não quer nem pegar o fogo no bicho, velho. Ok. O dano na mordida tá na metade do dano. Mas nem queria pegar ali o dano. Ah, eu vou ter que pegar e guardar o bicho, né? Tem aquele esquema, esqueci. 9.697.000 de dano. De vida, na verdade. Olhar pro outro bicho. Cara, se parar, ia ficar desse jeito mesmo, hein? Comecei a suspeitar que ele ia ficar assim mesmo. Infelizmente... Caraca, será que ele não ficou forte, velho? Mais forte, né? Porque, lógico, é inferno, né? Parece que ele resetou, sabe? Só resetou o status. Não mudou muita coisa, não. Somente resetou, sabe? Não ficou lá absurdamente forte, sabe? Cara, que Hex lindo, velho. Olha a cor dele. Muito top a cor desse Hex, cara. Curti mesmo. Vou botar um foguinho aqui. Tem dois, né? Tem dois tipos de dano ali. O Fire e o Flame, né? O dano de fogo e o dano do queimado. Será que... Será que... Se pá, esse Iron, ele fica um pouquinho... Esse Wyvern e Inferno, né? Fica um pouquinho mais forte aqui nesse modo, mas... Só um pouquinho, cara. Não é lá essas coisas, sabe? Dá uns 500 mil de dano, sabe? Eu tô chutando, porque... Acho que não vai aumentar muito. Eu vou até colocar só dano, cara. Pra garantir que ele fica um pouquinho mais. Pelo que me parece, não tá compensando muito, sabe? Evoluir esses bichos, hein? Beleza? Coloquei, deixa eu ver o que a gente pegou aqui. Cara, mas ele é muito bonito, velho. Na minha opinião, ele ficou muito mais bonito. Vou dar um fogo nesse bicho aqui. 106 mil já. É, ó, já tá maior, porque tava dando 103, né? 103 mil. Com 100 leves. Cara, ele vai dar uns 150 mil de dano aqui no fogo. Então, mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Se pá, um pouquinho mais, 160. E na mordida, 460. É, ele vai dar uns... Uns 650 mil de dano na mordida. Por aí, velho, por aí. Eu tô chutando quando ele estiver full, né? Muito da hora, cara. Velho, mas então é isso, hein? Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreve-se, compartilha e comenta o vídeo. Vai ajudar muito o canal a crescer. Fizemos aqui o Wyvern e Inferno. Mas eu queria as sugestões de vocês. Que bicho que eu posso ter agora, cara? Eu posso ter um nível, né? De bicho pra... Ter um bicho mais forte, né? Querendo ou não. Um dino, né? Mais forte. Porque, na minha opinião, até agora o Giga é mais forte. Não tem outro mais forte, por enquanto, que ele... Agora eu queria um mais forte. Pra enfrentar esse... Essa... Esqueci o nome, bicho, cara. Esse Magmasauro, né? E tal, que... Ele tava muito horrível de enfrentar. Queria um... Pra enfrentar o Magmasauro, sabe? E é isso, velho. Deixa nos comentários, por favor, cara. Que vai ajudar muito mesmo, hein? Velho, mas então é isso, hein? Tô finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Tchau, falou e... Até mais.